São Paulo da sorte, se tem prêmio eu tô no meio. Quero ver quem ganha o próximo sorteio. São Paulo da sorte, se tem prêmio eu tô dentro. Primeiro, o segundo e o terceiro vem pro centro. O sonho da casa própria com carro na garagem é só aqui! No quarto prêmio tem um lindo apartamento mais um Quid Zen! E ainda tem muito dinheiro! Tudo por apenas cinco reais. São Paulo da sorte, são prêmios surpreendentes. Além de ajudar o jovem e o adolescente. Comprando este título você pode contribuir com o Instituto Ronald McDonald.